Pensava em você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão na rua Bate o desespero, vem saudade sua É tio do céu, um baixo astral danado Esse apartamento é um louco alucinado O seu olhar me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do teu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Dá palma da mão, vem, vem Horizonte azul Um vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembrança de ar As luzes na cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Buscar o meu corpo, encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Volto de saudade eu choro e não tem jeito Lembrança de nós dois aqui nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Quem sabe solta a voz de cana Horizonte azul Um vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembrança de ar Mais uma vez Horizonte azul Horizonte azul E aí? Vermelho Luzes a brilhar No seu corpo nu No espelho Lembrança de ar Na-na-na-na-na-na-na-na Muito obrigado! Segura o safoneiro Alô, Preti Fábio Maris, meu amigo Volta pra tocar naquela casa maravilhosa, viu? Sigo sozinho pensando em você Vejo imagem, retrato de nós Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Teu sorriso, meus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Teu sorriso, seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Vem, eu descobri Pelo toque dos seus beijos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Vamos, outra, assim, ó Vem! E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu largo tudo, tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejo Meu dia fica cinza Longe de você Longe de você Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Você nasceu pra me amar E eu nasci pra te querer Nós somos abelha e mel Noite e lua Nós somos estrela e céu Amor, eu amo te amar E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu largo tudo, tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejo Meu dia fica cinza Longe de você E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu largo tudo, tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejo Meu dia fica cinza Longe de você Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz de sair e amar Então valeu demais te encontrar Bora, Gaiteiro! Bora, Gabrielzinho! Alô, Gabrielzinho! Vem assim, ó! Te dei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim? Então valeu te ver, assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrendo o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz, me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu... E o quê? Assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrendo o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver, sofrendo o que sofri Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Obrigado Obrigado Coisa linda Perguntaram pra mim Essa é boa Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E vou lutar por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Sem parada e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Vai lá, segura-se, vai lá Conta aí, meu povo Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se vou pra ela Meu mundo sem ela Também é você Continua essa boa Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor Por ela Hoje estamos Amanhã nem te vejo Sem parada e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela fala pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Com o casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se vou pra ela Meu mundo sem ela Também é você Faz barulho aí quem gostou, gente É hit que fala, papai É nóis de novo, hein Isso não é amor Então é o quê? Deve ser doença Será? Amor não faz a gente chorar Sofrer, beber Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra ver vida quente desse bar De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pra ver vida quente desse bar Vai ser rabo de galo Conhaque sinar Ai, não, José Janés Cristiano Do mesmo jeito diferente Acústico de novo É isso aí, irmão que vai Amor não faz a gente chorar Sofrer, beber Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Se não esquecer Vou apelar Pra ver vida quente desse bar Vai ser rabo de galo Conhaque sinar Se não esquecer Vou apelar Pra ver vida quente desse bar Vai ser rabo de galo Conhaque sinar Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz fogo de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bufetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí E vai por aí Com todos menos comigo Ele gosta de rir Diante de mim Representa um papel E serei a feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz E provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim E espacabana Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa um papel E serei a feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz E provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Em que pode virar E você vai E você vai Vai ficar Com todos menos comigo E você vai Vai ficar Com todos menos comigo Você já percebeu que quando eu te beijo Eu perco o chão Que um simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer Só faço te querer, tá no meu pensamento, sentimento Que não muda, tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu veco o chão Que um simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer Só faço te querer, tá no meu pensamento, sentimento Que não muda, tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Só faço te querer, tá no meu pensamento, sentimento Que não muda, tô louco pra te ver Só quero amar você Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver Só quero amar você Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fajo Esquecer seu jeito frágil Esquecer seu jeito frágil De se dar segredo E só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno tarismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos jingidos Eere Arquiteto de salão Pra valer o meu dever Vá saudade de Israela De Israela aparecer Vá saudade de Israela A minha solidão por ela Pra valer o meu dever A minha solidão por ela Pra valer o meu dever E vamos por paz Te falo o meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou parque, você escolhe E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar Vamos por partes Eu falo o meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou parque, você escolhe E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço E eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E vai chegando perto de mim Quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa Deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E vamos ocupar Te falo o meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Que prazer conhecer Jorge Matheus Valeu, irmão Chora, coração É paixão demais Um amor quando se vai Deixa marca da paixão Feito seu de um baloba Feito o invodir um cão É feitiço que não sai Te lacera o coração É um nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora comigo! Chora, coração Ai, 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 ai Chora, coração Passarinho na gaiola Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Ai, 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 ai Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sobre o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra apanhar a solidão Chora, coração Ai, 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 ai Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Feito gente na prisão Vamos assim! Chora, coração Ai, 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 ai Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Feito gente na prisão Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Nada mal Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô Bem Será que não Cabe eu Nessa mala Aí também Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Ah, 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 ah Nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai E vai E vai Levar A minha Alegria Meu sorriso Na tua Mala Eu ouvi Falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô Bem Será que não Cabe eu Nessa mala Aí também Eu não Não Eu não Tô Bem Será que não Cabe eu Nessa mala Aí também Será que não Cabe eu Cabe eu Cabe eu Eu preciso Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E ter por favor uma chance Quem sabe qual jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Sempre que te pense comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o pólio do seu coração Se entreguem de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Obrigado Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor de amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor de amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Oh, eu tô falando sério Oh, oh, sabe eu também te quero Não parecia um sonho, a gente fica junto Andar a pé na chuva, sem medo de amar Lembrar de tudo que vivemos Nas tardes de domingo, da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar E vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá No porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Te amo, sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar E vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, não dá, não dá Ficar sem você não dá Honra demais cantar com o Trio Paradador Não troco seu despertador pelo cantado galo Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prova Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante e apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Ei, Trio Paradador Faz a gente sofrer agora Aí nós sofre demais Prazer é nosso Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prova Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Troco meu berrante e apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante e apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Viu, parada dura? Veneto e Cristiano Morando no mato Tomando cachaça ou vidro Você tá vendo? É bom toda vida No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa lembrar mais Só que fui eu quem terminou E quem foi largado não me espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travo O cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me marcou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava a bater, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que aceitar de volta Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Eu te esqueci do tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tal minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto Eu tenho a sua magia E só com você faço amor de verdade Ei! Irmã! 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 Eu te esqueci do tanto Dos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tal minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O que antes não via O seu encanto O seu encanto O seu encanto A sua magia E só com você faço amor de verdade Vocês querem ouvir quem sabe canta vai Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor de senão É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Ainda estou cedido a ponta de você Eu sei que não tem jeito não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a pauta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceitos Pensamentos Absurdos Ainda estou sentindo a pauta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos Eu sei que não tem mais A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Quem sabe eu acho alguém pra lhe fazer feliz Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Todo o seu corpo descoberto, linda, linda E uma vontade me queima todo me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que ir trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente vejo seu rosto para não me acordar E no esforço eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no transitar de tarde eu sobrou Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente vejo seu rosto para não me acordar E no esforço eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no transitar de tarde eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Na vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Vamos repetir, né? Você já fez ela? Você fez a live passada? Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugada está vazia E eu aqui comigo Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, choro E baby, baby, baby Oh, baby, te adoro E baby, baby, baby Sem você eu morro E baby, baby, baby Sofro E só não passa isso Oh, 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 oh Malucada está vazia E eu aqui comigo Oh, 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 oh Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Sem destino E baby, baby, baby Sofro, sou e choro E baby, baby, baby Oh, baby Te adoro E baby, baby, baby Sem você eu morro E baby, baby, baby Sofro Oh, 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 oh Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê você deu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem, hein? Bora, bora Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cê deu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Juro que dessa vez eu cheguei perto de esquecer Mas quando eu abri os olhos eu vi que não era você Tentei um contato mais íntimo e a pele não aceitou Arrepiei por dentro Coração ainda tá bloqueado pra sentimento Meus batimentos Anomar Pra que fui dar amor a quem não usa Até tentei um beijo de autoajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma batilha pronta Pra pegar eu Pra que fui dar amor a quem não usa Até tentei um beijo de autoajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma batilha pronta Pra pegar eu Coração ainda tá bloqueado pra sentimento E os batimentos E os batimentos anomar Pra quem fui dar amor a quem não usa Até tentei um beijo de autoajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma batilha pronta Pra pegar eu Coração ainda tá bloqueado pra sentimento E os batimentos anomar Até tentei um beijo de autoajuda Pra te esquecer não deu Seu coração é uma batilha pronta Pra pegar eu Pra pegar eu Pra pegar eu Pra pegar eu Que que é isso, brega? Preciso demais Te amar assim Sua timidez Tem que ter um fim Preciso perder Com medo de falar Vou te perder Vou me declarar Um monte de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos seus olhos e do coração E eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Não, 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 não Esse ó Esse ó Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra te fazer ver ele só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos seus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quem gostou pode fazer barulho aí, meu povo Muito obrigado Quero ter você 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 Quero ter você